Olha nós aqui através gente, beijinho da loja da carabina trazendo mais um unboxing aqui pra você, dessa vez pistolinha Spring. Você que vai ter o seu primeiro contato com Airsoft, Spring pode ser uma excelente opção. Lembrando, tá? Isso aqui não é feito para jogos, é pra você se divertir, atirar num alvo e não gastar muito também, tá? Essa aqui, como eu falei, não sei se eu falei na verdade, essa aqui então é a GK307, é uma Glock Spring polímero que vende pra caramba. Muita gente pergunta sobre ela, é por isso que a gente está trazendo esse unboxing aqui pra você ter uma ideia de escala dela. Às vezes o pessoal, ah, é muito pequena, isso aqui é toque, etc. Vamos ver aqui então. Vigor, pistol Spring e aqui o nosso amigo, pra quem não sabe quem é ele, né? O Jesse da Rossi aí que faz vídeo da Rossi e um airsofteiro, digamos assim, não vai me matar, acredito isso. Mas um jogador de airsoft excelente. Vamos tirar aqui a caixinha, vamos ver se ela está presa. Caixinha não, ó, está presa. Então ela vem aqui nesse papelãozinho, um manual de instruções, aqui ó, que você vai ver sobre ela. Aqui diz que você precisa saber sobre o pessoal Spring, mas eu também vou te contar. E basicamente a nossa pistola. Vem bolinha quando eu compro? Não vem, ó, vazia. Então, quando você comprar o seu airsofteiro, o seu airsofteiro, o seu equipamento, sempre lembre, pessoal, compre munição, sem munição. Por mais que venha alguma de teste, geralmente é uma miséria, tá? Aqui está a nossa glockzinha Spring. Glockzinha, mas a escala dela é bem à vista, tá? Vamos botar aqui na mão, né? Ó, minha mão tem uns 20 centímetros, 20 e pouco, eu sempre digo isso, né? Mas, cabe certinho, ó, pega bem. Não é muito pequena. Os três dedos vão aqui. Não é uma pistola que tem uma escala inferior às demais, certo? Bom, o que mais? Travas? É funcional? Não, claro que não. É uma Spring. Claro que não, não, né? Tem Spring que é. Mas essa aqui não é. Toda em polímero. 100% em polímero, gente. Tá? Você saber que não tem por fora aqui nada de metal. Lá dentro, uma coisinha que outra, né? Pelação de cano, mas mola, tudo mais. Mas de resto, é tudo em polímero. Magazine. Magazine com capacidade para 12 esferas. Você vai puxar aqui e vai colocar as bolinhas uma a uma aqui por cima. Botou uma, botou outra. Opa, só tem aqui, ó. E botamos outra, certo? Eu tenho Speed Lover, não sei o que, posso usar? Pode, ó. Vem aqui. Enche aqui. Precisa? Não. Posso usar? Claro que eu posso. Faz o que eu quiser, né? Tudo que ajuda a gente é útil. Vou botar a última bolinha aqui. 12 bolinhas. Vamos cronar ela aqui, só para a gente ver? Então tá. Arma quente. Órgão de proteção na feição. E vamos cronar. Sobre essa pistola, tá? De fábrica. Informa que bate seus 150 peste. Acredito que não vai dar isso. Vai dar uns 150 e poucos, mas vamos ver. 12 BBS no magazine. Não tem ajuste de roupa, pessoal. Não adianta. E pesa 230 gramas, né? O tamanho dela, total, vamos ver aqui, ó. De cana a cana. 18,5 cm, com uma altura de 13. Bacana, hein? E vamos cronar ela com BBS 0.20. 134 FPS no nosso primeiro disparo. 134 FPS no nosso segundo disparo. Terceiro disparo. Vamos lá. Bateu aí. Seus, vamos ver aqui, ó. 131 FPS. Como eu imaginava, 130, vamos ver. 130 FPS a nossa pistolinha GK V307. Bom, esse foi o nosso unboxing aqui e teste de cronagem da pistola. Gente, é uma pistola simples. Não tem muito o que falar, tá? Se você quer um item pra você se divertir em casa aí, né? Até mesmo fazer algum game que é só de spring em ambiente confinado, é legal também. Uma pistola muito bacana. FPS fraco, tá? O que é normal. Pode usar 0.12 e 0.20 nela. Pode usar 0.20, pode usar 0.20, pode usar 0.25. Ah, usa, mas não faz sentido, né? Então, munições recomendadas 0.12 e A020. Beleza? Esse foi o unboxing aqui da nossa GK V307 da Bigor. Garantia a voz, cara. Isso aí é selo de garantia aqui. Beleza? Gente, coloque nos comentários. Siga a Lola da Carabina. Se inscreve no nosso canal. É bem importante a tua participação aqui. Ah, não quero ver spring, quero ver outras coisas. Deixa aí no comentário que a gente está sempre trazendo vídeos novos. Toda semana, ao menos um vídeo. Às vezes sai dois. Fica ligado, tá? Beleza? Um abraço e curta a Lola da Carabina.